Oi, oi, gente! Aqui é a Hilary Fernandes, tô aqui pra gravar mais um cover pra vocês. Mas antes da música começar, quero pedir pra que vocês se inscrevam, deixem o like e ativem o sininho, tá bom? Vamos lá! Como esquecer o beijo que você me deu... Não dá pra esquecer. Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz de carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz de carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim Ai, como eu quero Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz de carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Ai, como eu quero